E o Senhor permitiu que Jefferson e Kelly estivessem juntos. São dez anos de lutas, dez anos de batalha, mas um não largou do outro. Um não abandonou o outro. Estiveram juntos nas horas felizes e estiveram juntos nas horas tristes. Olhando para sua prole, para os seus filhinhos, sentiram força para continuar. Arranjaram amigos que lhe proporcionaram uma festa para comemorar os dez anos e dar à Kelly o sonho de chegar adiante do altar. Não tiveram quando começaram. Arranjaram amigos e vieram aqui congratular-se com ele. A esses amigos, em nome deles eu agradeço. E eu como pastor, devo deixar a eles um conselho, porque já venceram dez anos, mas outros dez anos virão pela frente. Outros vinte anos, muitos anos virão. E o casamento foi feito para sempre. Quando Deus criou o homem e fez a mulher, criou a mulher, Deus disse para eles ficarem juntos e que ninguém os poderia separar. Ninguém nos poderia separar. E este ninguém está incluindo nós, o próprio casal. Isso quer dizer que ninguém tem o direito de tomar a iniciativa de dizer, eu vou embora. E a palavra do Senhor, ela nos diz e nos dá conselhos, dizendo, maridos, amai as vossas mulheres. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para a santificar, purificando-a pela lavagem da água, pela palavra, a fim de apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e repreensiva. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e a sustentam do seu corpo, cuidam do seu corpo. Por isso, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. E unir-se-á a sua mulher e os dois serão uma só casa. Dentro desse texto que Paulo escreve aos Efésios, ele está dando uma noção do que é o homem amar a mulher. Significa doar-se, dar-se por ela, sofrer, pagar o preço, deixar de fazer para si para fazer para ela. Para que ela se apresente como uma noiva, como uma mulher bonita, de presença, alegria. Porque quando uma mulher é bem tratada, quando uma mulher é amada, ela é feliz. Você quer ver uma mulher que não é amada, você olha para ela e vê se ela está sempre mal-humorada, ou se ela está com o semblante triste, se ela é reclamante. Quando ela realmente é amada pelo marido, ela é uma mulher feliz. Pode ser pobre, mas ela é feliz. Pode não ter nada, mas é feliz. Porque ele fez com que ela fosse feliz. E não tem coisa mais linda do que um marido ter uma mulher feliz. Uma mulher abençoada, uma mulher alegre. Uma mulher que traz do seu rosto estampado o desejo de viver, a alegria de viver, porque ela é amada pelo seu marido. Então, a Bíblia diz que Jesus amou a igreja e se entregou por ela para apresentar a si mesmo. Não é, vou ornamentar a minha esposa. Pega o cartão de crédito, vai para o shopping das nações, compra bastante roupa, fique à vontade, porque eu quero que você apareça bem bonita lá na festa, para todo mundo ver você bonita. O amor do marido faz com que ele faça tudo isso, mas para que ela fique bonita para ele mesmo. E a mulher tem que ter essa noção. Eu tenho que estar linda para o meu marido. Tenho que estar feliz para o meu marido. Mas Paulo continua dizendo que cada um ame a sua própria mulher em particular. E a mulher, fala só uma coisinha aqui, reverencia o marido. Coisa séria. A mulher reverencia o seu marido. Isto é, tenha cuidado. Honre o seu marido. Respeite o seu marido. É, só o que Deus quer. Nem manda amar. Nem está dizendo mulher, diz que é mal o teu marido. Não. Porque uma vez que ela honra o marido, já é uma demonstração do seu amor. Então, eu deixo aqui este conselho para vocês. Ame e respeite. E vocês vão ter mais dez anos, mais vinte, mais trinta, mais cinquenta anos. Mais cem anos, se Deus permitir. Na face da terra, juntos. E eu quero, não sei, não sei se vou conseguir ver, porque eu já estou com o dobro da idade. Mas, talvez os vossos filhos verão. O Caleb. Vocês, em Curvatinho, andando. Vamos, Kelly. Aí, veja a minha mulher. E aí, amor. E aí. Curvatinho. Mas, sei lá. E o Caleb. Depressa, pai. Depressa, pai. Aleluia. Ele está aqui. Eu vou acabar a porta do carro. Ah, meu filho. A minha é um zosta, meu. E tu, meu Deus. E eu, né? É isso aí. Vocês vão ter muitos anos, muitos anos de vida juntos. Porque vocês merecem. Vocês merecem mesmo. Aqui temos, não vamos falar muito, já ficou atrasado. E a carne já está pronta, a comida, né? Já está pronta. Eu sei que eles já estão doidos para servir comida lá. Nós temos aqui a aliança. Vocês ganharam também? Ganharam essa aliança? Compraram? Vocês ganham tudo, né? Glória a Deus. Olha só. Que bem essa aliança, né? Olha só que linda. Nós vamos orar. E vamos abençoar essa aliança. Esse anel. Porque, na verdade, eu vou pedir para eles fazerem. Não tem outro microfone sem fio, né? Posso pegar o seu? E esse aqui? Tá bom. Vou dar esse para vocês. Então, fiquem em pé, por favor. Nós vamos orar pelas alianças. Vocês vão falar. Tá bom? Vocês vão falar aí um para o outro, olhando um para o outro. Certo? Segura.